Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar uma dica de natação E hoje a dica é saída olímpica, isso mesmo, não dá para fazer em casa Tem que fazer em uma piscina relativamente grande, com bloco de saídas e tudo mais Então vamos lá, primeira coisa, posicionamento em cima do bloco Então vou com os dois pés aqui, eu posso ou fazer os dois pés juntos Que a gente dá um pouquinho mais de sustentação em cima do bloco Ou colocar um pé na frente e um pé atrás, nessa posição aqui Então, pé junto ou pé atrás Para colocar o pé atrás, alinhe os dois pés como se estivessem juntinhos E jogue o outro pé para trás, desse jeito, na mesma linha Posiciona as mãos, a cabeça Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto